Eu sou você, meu filho! Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi um vai Quem errou não sei, sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é soltão Já pensei Já decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não viu Desse coração Só 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 diz que não Não vai Não, não vai Não, não vai Não, não vai Não, não vai Não Não, não vai Não, não vai Não, não vai Não vai embora Não Não Vai embora não Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solitário Já pensei, já não decidi Que não tem jeito, essa paixão E não me diz porquê Você não vê Deixe o coração Só diz que não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê Deixe o coração Só diz que não, não, não vá Não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá Não, não vá Não vá embora, não Eu sinto mágico Tanto que eu te amei Era pra mim Que o nosso amor Só foi Não, não vá, não vá Joga a perna de amor a você